Eu destaco na figura do nosso irmão Padre Nelito Três atitudes que para mim, de certa maneira, são fundamentais na sua vida Ou na marca que ele deixou para nós Primeiro é o traço da alegria Onde a gente se encontrava com o Padre Nelito Tinha sempre essa marca assim, de um sorriso no rosto De uma esperança que transparecia no seu olhar, no seu sorriso, no seu jeito de ser Isso era para com todos Em todo lugar que tivesse Sempre uma pessoa de esperança Que se comunicava a nós Ou transmitia essa esperança em forma de alegria No seu modo de ser, de conviver E também de atuar na igreja e na sociedade Essa é uma das marcas que também nós, do grupo do Moubon Trazemos do Padre Nelito Outra marca muito importante no Padre Nelito É o seu compromisso com as causas populares O seu compromisso com o sem teto, com o sem terra, com o sem trabalho Ou seja, ele, na sua vida, na sua preocupação, trazia presente aquela preocupação do Papa Francisco dos Três Tês Terra, para quem não tem Teto, para quem não tem Trabalho também, para quem não tem Não é sem motivo que ele foi um articulador e assessor da CNBB nas pastorais sociais Nesse compromisso seu com as causas populares E outro traço importante da figura do Padre Nelito É essa paixão que ele tinha pelas comunidades eclesiais de base Sempre vimos no Padre Nelito um trabalho de assessoria Muito mais uma assessoria pelo coração Por acreditar nessa igreja que nasce das bases Nessa igreja comprometida com as causas do povo Nessa igreja povo que se organiza Dessa gente oprimida que vai buscando a libertação Como a gente sempre canta nas comunidades E o Padre Nelito deixa então o seu testemunho Se somando a tantas vítimas Dessa situação de Covid que nós vivemos no nosso país Então também a sua morte é uma denúncia Contra mais essa injustiça que é o povo elevado Então ele nos deixa também Esse testemunho bonito de ressurreição Junto do Senhor Padre Nelito Que o seu testemunho, a sua memória Permaneça viva Seja pela alegria Pelo compromisso com as causas populares E pela denúncia de tudo aquilo que tira a vida E dessa igreja comprometida com o povo Uma igreja que nasce a partir de baixo Do povo simples Como o Papa Francisco nos diz Do povo santo fiel de Deus A qual você sempre assistiu Presidiu Acompanhou e animou Descanse em paz Padre Nelito E aqui nós continuamos Nessa luta Na busca da paz Sou Marina Alva Da paróquia Nossa Senhora da Assunção Bairro Turmalina Governador Valadares Falar do Padre Nelito É uma satisfação muito grande Porque é alguém que marcou Profundamente a minha vida E tenho certeza que marcou a vida De muitas outras pessoas Viu Padre Nelito Viu o Padre Nelito pela primeira vez Em Barbacena No encontro de Sébis Onde lá ele teve uma participação especial E nesse momento ele falou uma frase Que até hoje está presente Pega a faca Jesus E reparte esse pão Essa frase realmente marcou Porque tem tudo a ver com o Padre Nelito Depois desse encontro de Barbacena Praticamente todo encontro de Sébis E alguns encontros de formação Que eu ia O Padre Nelito estava presente Ele sempre trazia algo Que acrescentava muito Às nossas vidas Tive a oportunidade De conhecer de perto A sua família E vi de onde ele veio Uma família maravilhosa Que realmente nos deu de presente Essa pessoa maravilhosa Que foi o Padre Nelito Então penso Que o legado que ele nos deixou A gente não pode deixar De forma alguma De levá-lo para frente A gente precisa continuar Nos nossos encontros Trazendo essa memória Que o Padre Nelito nos deixou Ele sempre nos encontro Da Cáritas Desde o primeiro encontro Onde a gente realmente Formou a Cáritas Em Governador Valadares Sempre a gente encontrava Sempre o Padre Nelito Trazendo algo para acrescentar Então foi alguém Que jamais Nós podemos esquecer Em todos os encontros Que nós tivermos Ele não estará presencialmente Mas ele com certeza Vai estar Na nossa memória Naquilo que nós estivermos fazendo E a gente jamais vai esquecer Padre Nelito Sempre presente 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 Eu gostaria de deixar registrado Nesse espaço Uma homenagem Através da música A música Sempre esteve presente Assim Na trajetória Do Tio Nelito Que seja também A música Um aconchego Para os nossos corações E que Seja também Uma fonte de energia Uma fonte de força Eu convidei um amigo O Luiz Para cantar comigo Para deixar um pouquinho Mais bonita Essa homenagem Eu compartilho Essa música Com o Luiz Meu amigo E compartilho Essa música Com vocês também Em homenagem No Tio Nelito É de sonho e de pão O destino de um sol Feito eu perdido em pensamento Sobre meu cavalo É de laço e de novo E de beira O de luar Nessa vida Comprida É de sonho e de novo Sou caipira Pira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha Escura E Funda O trem Da Minha Vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Que ilumina Minha Escura E Funda O trem Da Minha Vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se Na vida Custa Se Aventura Descasei E Joguei Investi Desisti Se É Sorte Eu Não Sei Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha Escura E Funda Vem Da Minha Vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha Escura E Funda Vem Da Minha Vida Me Disseram Porém Que eu Viesse Aqui Pra pedir De Roma Maria Até Cidade Desafrentos Como eu Não Sei Rezar Só Queria Mostrar Meu Olhar Meu Olhar Meu Olhar Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha Escura E Funda Vem Da Minha Vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha Escura E Funda Vem Da Minha Vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha Escura E Funda O Teio Da Minha Vida As As Pessoas Estão Numa Depressão Tremenda Num Baixo Astral Tremendo E se Perguntando O que Que eu Vou Fazer Da Minha Vida Para Onde É Que eu Vou E qual É o Rumo Que eu Vou Dar A Minha Vida Porque Viver Aqui É Muito Difícil Uma Vez Que Os Crimes Aconteceram E As Empresas Responsáveis Por Esse Crime Viraram As Costas Para Nossa Sociedade Até Hoje Não Teve Nenhum Benefício Direto Que a Empresa Trouxe Para Os Nossos Habitantes Para O Nosso Município Os Benefícios Que Tem Chegado Aqui Que São Migalhas De Maneira Indireta É Por Muita Pressão Dos Movimentos Sociais Dos Movimentos Populares Do Ministério Público E Das Igrejas A Igreja Que Tem Usado Todos Os Meios Todos Os Recursos Possíveis Para Ficar Bem Solidário Com Os Grupos Atingidos Tenho Que Lutar Ai De mim Se Não Faço Como Escapar De Como Calar Se Tua Dóis Martim Eu Tenho Tua 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 Tua